O meu canal tudo bem com vocês? Como é que tudo ótimo? Estou trazendo mais um vídeo. Hoje eu estou saindo aqui e vou fazer uma entrevista com um brasileiro e ele vai me contar como é que é viver aqui na Bissau, se é bom ou não, porque eu posso falar e muitas pessoas não vão acreditar, então tem que ser uma pessoa que não é daqui para contar a história dele, então vou lá encontrar com ele, é meu amigo e vocês vão ver aí o vídeo para vocês. Roda a vinheta e já voltamos com o vídeo. Música 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 Ah, estou aqui com o André e ele vai falar para vocês como é viver aqui em Guiné-Bissau, então André, teu nome aí completo, quanto tempo você está aqui. Não, mas eu não completo. Não, pode ser um pouco só, não precisa ser completo. Meu nome é André, eu estou aqui em Guiné-Bissau desde os 4 anos de idade, ou seja, 11 anos aqui na Terra. Guiné-Bissau no sangue, Guiné-Bissau. Então, como é que é a experiência de viver aqui, mano? Bem, meus amigos já me chamam de Nigé, então está tudo ótimo. Nigé, para quem não sabe, é preto aqui, mas aqui não é usado como preto, é tipo irmão, brother. É, então está aqui 11 anos, mas não estava em Bissau mesmo, não estava lá em outra região. O dono veio de Gabo, Gabo Saro. Muito diferente de viver lá, porque aqui na capital não tem esse muvuca aqui de carro e táxi. Não é só moto. É, lá só moto mesmo e burro, jumento. Então, como é que é falar o crioulo, entender, foi difícil ou não? Pô, eu não quero lembrar nada. Nada. Nada, eu não quero saber como é que eu aprendi crioulo. Ah, ele já está respondendo em crioulo. Eu nem sei como é que eu aprendi o crioulo, porque, tipo, eu cheguei aqui há 4 anos, então. Foi muito fácil. Foi fácil, é. Então, é, com 4 anos dá para aprender uma língua bem rápido também, né? Quando você vai para fazer uma compra, assim, os caras não aumentam o preço, porque você é branco e aí eles não tentam sacanear? É, tentam me sacanear, mas aí eu começo a falar crioulo, no meio tomou um pouquinho do fula, eles já já veem que eu sou da terra e que eu já conheço o preço aí de menino. Ah, então você sabe falar o fula, que é, para quem não sabe o fula... Ah, você sabe falar a palavra feia, mano. Como é que é viver aqui, mano? É bom ou não? O que é que tem de bom, o que é que tem de mal? Ah, cara, aqui é muito bom. Mas, assim, não tem shopping, não tem nada para fazer para dar rolê. Você está vendo aqui, a gente aqui no rolê, na praça. Quem vai para a praça é namorado, viado. Ninguém vem dois caras para a praça fazer nada. Quem faz isso é namorado. É, mais ou menos. Mas, tá, porque a gente está em Guiné-Bissau e não tem nada para fazer, a gente vai para a praça aqui, em Bissau. Para relaxar um pouco, né? E o que é que tem de mal em Guiné-Bissau, o que você acha? O que tem de mal? Cankurã. Cankurã. Explica o que é Cankurã, porque eu não sei se as pessoas sabem, né? É, Cankurã, né? Quando Cankurã bate, é tarçado. Para quem não sabe, Cankurã é tipo os... Os homens que vestem uma roupa de palha ou de pano vermelho ou castanho e saem na rua, é tipo uma tradição. É para fazer circuncisão nesses matos aí. Eles metem no mato, cortam tudo lá e deixam eles lá sofrendo. Pois é. Aí, para dizer que você é homem, você tem que passar por aquilo. Para você dizer que você é homem, você tem que passar por aquilo. Se você não passar por aquilo, você não. Não, velho. Se você mora em qualquer outro lugar do mundo, Guiné-Bissau é o lugar para você, cara. Aqui a gente monta em elefante, mata, caça leão, a gente... É mentira! Oi, você chamaria pessoas para morar aqui? Venha, cara. Aqui é muito legal para você vivenciar um outro modo de vida aí. Conhecer a cultura. Conhecer... Me conhecer, conhecer o Gutinho aí. Pois é, mano. Gutinho, meu brother. Então, dá um recado aí para os brasileiros que assistem o canal. Aí, galera, segue aqui embaixo esse botãozinho aí de subscrever aí para você se inscrever no canal. Dá um like para a gente ficar sabendo que você gosta do vídeo. É isso aí. Aqui, manda uma mensagem em crioulo para os brasileiros que assistem aí. Bota, siga no botão de descrição, no link, bota aqui, like bem bonito mesmo para fortalecer o canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, André!